O pedreiro Danilo Pereira de Moraes, 29 anos, ele foi morto após ter a casa invadida na madrugada de hoje. Foi de madrugada no recanto do Poço, em Cabedelo. Betinho Nascimento, tem os detalhes aqui agora. Conta Betinho, boa tarde Betinho. Cidade em Ação Atenção pessoal, lamentavelmente estamos aqui no departamento de Medicina Legal na manhã desta quinta-feira acompanhando aí a saída desse caixão com o corpo de um jovem, um jovem que estava trabalhando aqui em Cabedelo, um jovem que há dois anos trabalhava por aqui, com construções, com obras. Os familiares vieram infelizmente liberar o corpo dele. O que aconteceu? Ele foi assassinado, isso mesmo. Ele estava com outros pedreiros, pessoas que trabalhavam nessa construção aqui na cidade de Cabedelo. Quando, ontem à noite, a informação que a polícia recebeu é de que ele estava indo com os amigos comprar a bebida, estava lá em confraternização, ali no recanto do Poço. Foi comprar essa bebida, retornou e nesse retorno acabou sendo abordado por homens armados. Esses caras inicialmente anunciaram um assalto, depois que anunciaram o assalto, pegaram lá os celulares, depois retornaram, foram até a casa onde estava o Daniel, que tinha 29 anos. E aí, quando aconteceu de os indivíduos armados conseguirem pegar aí celulares de todo mundo, fizeram rapa lá, assaltaram o pessoal. E depois que pegaram esses celulares, não sei se eles viram alguma coisa no celular, especificamente o Daniel Pereira, pegaram o celular dele, pegaram o celular de todo mundo, levaram os celulares na saída da casa, lá no recanto do Poço, em Cabedelo. Os indivíduos voltaram, foram em direção ao Daniel e atiraram contra ele. As informações que foram dos tios e foram fatais. Isso aconteceu por volta de 10 horas ali. A Polícia Militar foi acionada, na sequência o IPC, a equipe aqui da perícia, a equipe também da Delegacia de Homicídios do plantão, que por volta ali de 2 horas da madrugada, terminou todo o procedimento deste caso que aconteceu. Esse homem de 29 anos era Danilo Pereira de Moraes, ele atuava aqui em Cabedelo e sempre se mudando. Ele morava recentemente nesse local, onde eles moravam sempre próximo à obra que eles estavam fazendo. Tinha uma obra de algum prédio, eles alugavam a casa próxima e todo mundo ficava junto, para não ter que pegar ônibus, para não ter que se movimentar tanto na cidade e não gastar com passagens. Então moravam perto desta obra que eles estavam concluindo. Para você ter a ideia do medo que essa equipe de perdeiros, eles estão agora, eles simplesmente, os que ficaram, os que restaram, decidiram abandonar o trabalho. Decidiram sair daquele local, não quiseram mais ficar, depois que o colega acabou sendo assassinado, o Daniel Pereira de 29 anos, que é de Caldas Brandão. O corpo dele saiu agora, foi em direção a Caldas Brandão, onde será velado e sepultado. E a polícia vai investigar o que motivou esse assassinato. A família não quis gravar entrevistas aqui, mas contou aqui em off para a gente, que ele não tem passagens pela polícia, era trabalhador. Tinha uma companheira que, inclusive, está grávida, quatro meses esperando o filho dele. Infelizmente, essa criança não vai ver o pai. Claro, tudo ainda vai ser levantado para entender como é que se deu esse homicídio, qual teria sido a motivação, se os indivíduos que cometeram esse assassinato viram alguma coisa no celular do Daniel, tudo isso será apurado e verificado pela polícia. Qualquer informação para moradores do recanto do poço, é importante acionar o 197, diz que denúncia, a polícia civil vai investigar esse caso, vai tentar buscar entender a dinâmica e identificar os responsáveis por esse homicídio e também assalto, né? Porque eles fizeram lá um assalto, levaram todos os celulares para depois atirar contra o Daniel, que morreu no local e não teve como aí ser socorrido. Como eu disse, vai ser velado em Caldas Brandão e o sepultamento também acontecerá lá na cidade. Os parentes aqui estão desolados, não quiseram gravar entrevistas e uma coisa que eles não esperavam, na verdade, que a vida do jovem se acabasse, acabasse desse jeito, dessa forma. Com imagens de Pedro Neto, aqui é o repórter Beto Nascimento, para você que acompanha a nossa TV. Então tá aí, olha, tem que ser bem investigado isso, né rapaz? Tem que se investigar esse fato, esse crime. Agora, diz que pegaram o celular, você viu? Pega o celular dele e olha. Aí quando olha o celular dele, viram algo estranho? Aí mataram o rapaz. Tava ele e outros, pegaram o celular dele e de outros. Mas acharam estranho só o celular dele. Depois foram e mataram ele.